Queiram ou não, os defensores das pesquisas em animais, as ações diretas estão aí pra ficar, libertar e fazer a ciência avançar. Olá, galera! Depois da ação direta do resgate de cães e coelhos do Instituto Royal, nessa semana agora, vem aparecendo material na internet em defesa das pesquisas em animais e do Instituto Royal, alguns desses textos bem claramente reacionários, e assim, e tem outros materiais que também não são reacionários, mas conservadores, assim, aí ontem eu fui surpreendido com um vídeo de Pirula, aí o vídeo dele não é especificamente reaça, assim, não é agressivo, que ele argumenta que a ação direta foi um ativismo burro, que teria prejudicado a causa animal, em vez de fortalecido a libertação animal, e que parece que a ação acabou destruindo as provas de que teria havido maus tratos óbvios e tal. Isso porque pessoas como ele, assim, que devem ser a pesquisa de animais, só acham maus tratos aquilo que é óbvio, que é violência óbvia, tipo esplancamento, feridas, torturas explícitas e tal. Aí ele, inclusive, dá um gancho para o vídeo anterior dele, sobre pesquisas de animais, e para os dois vídeos de Yuri Greco, em que Yuri falou defendendo pesquisas de animais também. Aí, como o vídeo dele é oposição à ação direta no Royal e em defesa da vivissecção, não sendo, assim, explicitamente reacionário, mas realmente conservador, eu respondo ele por aqui, nesse vídeo meu, que tem três partes. Antes de começar a responder cada argumento dele, eu tenho que lembrar que não foram só cães da raça Beagle, dos animais explorados no Instituto Royal, que teve também resgate de coelhos, e relatos que também tinham hamsters e ratos aprisionados nos biotérios do Royal, e não puderam ser resgatados, porque a polícia chegou e impediu o resgate dos bichinhos antes que os ativistas pudessem chegar aos biotérios deles. Então, vamos lá. Vídeos falando da necessidade de pesquisas em animais. E aí, como eu falei, Pirula deu um gancho para três vídeos defensores das pesquisas em animais, dois deles de Yuri Greco e um dele mesmo, de Pirula, e os três que eu respondi na época, tem aqui na descrição o link do post do blog Vegano Agente, com os três vídeos deles e minhas respostas a eles. A qualidade gráfica desses meus vídeos e respostas gravados na época não é tão boa assim, porque eu gravava os vídeos com webcam e hoje eu gravo com um smartphone, mas o que importa mais é o áudio. Aí vale a pena assistir os meus vídeos e respostas da época, para conhecer mais o lado abolicionista, saber que a nossa oposição à experimentação animal não é simplesmente por causa de maus tratos e sofrimento animal aparente e explícito, mas sim por todo o sistema de escravidão animal presente nos laboratórios. O que tem hoje é isso, pesquisa em animais sem métodos alternativos à altura e não tem jeito, é o mal necessário, não é uma coisa agradável, não é gostoso, mas todo mundo usa alguma coisa que for obtida através dos testes de animais. A verdade é que a luta pelo fim da vivissexão visa o amanhã, visa o futuro, o mais próximo possível, onde a exploração de animais em laboratórios perca a sua atual necessidade, e ações libertárias, como a invasão do Royal, visa justamente isso, o amanhã de liberdade e direitos, no qual as pesquisas forçadas em animais vão ser superadas, abandonadas e proibidas, e não é lamentando, dizendo, ah, não tem jeito, hoje não tem nenhuma pesquisa alternativa que substitua totalmente aquelas feitas em animais, é o mal necessário, não sei o que, não dá, não é assim que a realidade especista da ciência vai mudar, mas sim com ações, com demandas fortes e claríssimas, por mudanças e progressos nos modelos biológicos de pesquisa experimental, e é demandando que a ciência faça jus a seus princípios, questionando a si mesma, encontrando erros nas pesquisas animais, e avançando persistentemente, com um objetivo que abraça ao mesmo tempo, a ética do respeito às mais vulneráveis, e o avanço tecnológico, e se tanto esforço foi feito, e está sendo feito, para fazer o que até pouco tempo atrás, era considerado impraticável, como detectar o bóson de Higgs, que vulgarmente chamam de partícula de Deus, e vem sendo feito com uma detecção de matéria escura, o que eu mesmo não pode acontecer, em termos de esforço da comunidade científica, rumo a método de pesquisa que torna a pesquisa animais obsoleta, porque ao invés, tanto cientistas e simpatizantes da ciência, ficam nesse lamento, nessa lamúria conservadora, de, ah, não poderem fazer nada, é assim mesmo, isso é o mal necessário, e vai continuar assim, por muito tempo, e por aí vai, se você ou algum parente querido seu, precisar se internar, ele vai precisar de coisas, que foram testados animais, e você não vai estar preocupado com os testes, e sim que salvem sua vida, aqui nesse argumento de pirula, a gente tem um apelo à misericórdia, e é notável, como os defensores da limitação, tem que usar um apelo à misericórdia, para defender a exploração e matança de animais em laboratórios, como a criança com câncer, o parente doente, que precisa de remédio ou cirurgia, as pessoas com AIDS, os paralíticos, que querem voltar a andar, e de repente pesquisa em macacos, e por aí vai, aí essas pessoas dedicam toda a misericórdia do mundo, não para os animais vítimas de aprisionamento, eletrocussão, indução de doenças, como câncer e diabetes, de imunodeficiência, mas sim, apenas aquele momento de desconforto dos cientistas, segundo pirula, antes deles irem causar mais uma doença crônica em animais, ou matá-los para fim de pesquisa, não é agradável fazer testes em animais, todo mundo que eu conheço, que trabalha fazendo esses testes, sente algum desconforto em fazê-los, pessoas que trabalham em frigoríficos e matadouros, também costumam sentir desconforto, desconforto em consciência, às vezes, quando estão ali abatendo, matando os animais, que a pecuária trouxe, para eles matarem, e quando estão cerrando as carcaças, e desossando e cortando as carnes, isso faz a pecuária, a produção de carne ser ética, e a atividade daqueles que trabalham, pela morte de animais na pecuária, ser mais tolerável, feito você estar argumentando sobre os cientistas, que sentem um remorsozinho, quando matam ou exploram animais no laboratório, é óbvio que você tem um autocontrole, porque chega um determinado momento, que a pesquisa não vai dar certo, se você deixar o bicho estressado, ou sofrendo maus tratos, aí para você, pirulão, tratar o animal como objeto, como uma coisa que a gente tem o direito de usar, fazer de propósito ele nascer, com imunidade suprimida, se aproveitar da incapacidade dele, de aceitar ou recusar, participar da pesquisa, aprisionar, causar doenças, dar choque, dar remédios, que são autênticas, roletas buças, e matar no fim da pesquisa, não são maus tratos, suficientes para você não, isso não é maltrato não para você, é importante que as pessoas, fiscalizem as pesquisas em animais, fiscalizar só os maus tratos óbvios, fazendo vistas grossas, a escravidão, e o aprisionamento, desses animais, ao uso deles, como se fossem objetos, sobre propriedades cientistas, é isso, não tem prova disso, de mostrar dos óbvios ainda, quando aparecer, alguma foto de um bíblum mutilado, faltando pedaço, aí vou acreditar, que a instituição estava errada, primeiro, como eu falei, usar o animal, como se fossem objetos, sobre sua propriedade, se aproveitar da incapacidade, de escolha do animal, fazer ele nascer, com um mundo da eficiência, e condenado, a sofrer de doenças, como câncer e diabetes, manter ele preso, por toda a vida, no biotério, brincar de roleta russa, dando medicamentos, de efeito desconhecido, nele, e matar a vítima, no final de tudo, não são maus tratos, demais, para você, já não, e segundo, coloquei aqui, na descrição, o link, de uma matéria da ANDA, que é a agência de notícias, de direitos animais, mostrando algumas fotos, de maus tratos, contra alguns cães, de lado royal, incluindo feridas, na orelha, um animal, com a língua danificada, o uso de animais, que eram sacrificados, era mínimo, eles tentavam, reduzir ao máximo, que eles podiam, o número de animais, sacrificados, pode ser mesmo, o único animal, a ser morto, não deixa de ser, antiético, é absurdo isso, você apoia, que animais inocentes, sejam usados, mortos, descartados, em nome da ciência, aí vamos lá, para a segunda parte, do vídeo, que o vídeo continua lá, vamos? Tchau. Tchau.